Nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, acontece a primeira semana acadêmica do curso de Engenharia de Produção. Com o tema Empreendedorismo Jovem, a criatividade e a inovação ligadas à gestão das empresas, o evento também vai abordar as necessidades do mercado sob o ponto de vista de quem emprega. O evento está aberto para todo estudante que tem interesse em participar. O local será no auditório do prédio 18 do curso de Química. Se você não se inscreveu e quer participar, ainda dá tempo. As inscrições vão até a próxima segunda-feira, dia 21, na coordenação do curso de Engenharia de Produção. Felipe Laude para a TV Campus.